Música Do dia 7 ao dia 11 de maio, aconteceu na Universidade a Semana da Dança UFSC, que superou a expectativa de público e lotou as salas do evento. As expectativas não eram tão grandes, passaram, ultrapassaram as nossas expectativas. O público ontem, na abertura oficial com Antônio Nóbrega, foi muito grande. Aqui também, a gente pensou até em fazer duas sessões, mas resolvemos deixar, enchemos a sala. Está muito, muito grande. Para proporcionar a prática e o conhecimento da dança em seus diversos gêneros, a quarta semana da dança da UFSC ofereceu 18 atrações de diversos tipos para toda a comunidade. Com oficinas, workshops, espetáculos e debates que aproximaram o público do processo artístico-cultural. Incentivaram a reflexão dessa arte. Então, eu aconselho, assim, como ator, a você ir a uma peça, assim, e ir para casa, pensar no que foi passado, para ter uma crítica, assim, e falar realmente o que, analisar, né, o que aconteceu, assim. Dança popular, aliada à dança contemporânea. Esse foi o tema da semana. Essa semana da dança, ela trouxe uma curadoria que buscou trabalhar com o popular, com as danças populares, e com o pensamento contemporâneo. O que esse popular está pensando hoje, né, e está dançando hoje. A gente vê que as pessoas querem dança. A gente precisa de mais lugares para dança, né, mais teatros, mais formação em dança. A gente vê que existe procura. Legenda Adriana Zanotto